Então, pessoal, tô acabando aqui minha primeira etapa com Gustavo Sicre e tô muito feliz com o resultado. Tinha algumas expectativas quando eu vim aqui, realmente eu tinha feito alguns tratamentos anteriormente e não tinha sido satisfatório. Foi muito além das minhas expectativas, consegui fechar muito melhor do que eu acho que a minha perspectiva pessoal. Fiquei muito feliz com todos os resultados, a realidade foi muito melhor do que eu pensava e hoje eu vejo que vale a pena. Eu tive uma perda muito grande de gordura, ganho de massa muscular, tô me sentindo muito mais bem disposta, tô me sentindo com muito mais energia pra fazer as coisas, aumentou em tudo, tudo foi muito melhor a minha expectativa do que eu pensava. Então, se você também quer sentir isso, vem também pra equipe que vai ser sucesso.